Olá, hoje nós vamos falar sobre as utopias urbanas no iluminismo, seriam as utopias modernas. É bom lembrar que a idade moderna começou no renascimento, então essas aqui, essas iluministas já estão no século XVIII, por isso nós chamamos de Utopias Modernas. Um dos mais importantes pensadores das Utopias Modernas foi Michel Etienne Turgot. Ele elaborou o Plano de Paris, então foi um tratado, o Plano de Paris por Turgot. Então algumas das ideias, Turgot é de 1690, no caso aqui o século XVIII ainda, ele é de 690 a 1751, ele pensava, ele tinha uma apreensão vivencial da cidade, diríamos que seria uma ideia fenomenológica, que nós diríamos hoje, essa fenomenologia é bem posterior, mas é o que nós chamaríamos hoje a expressão exata dos fenômenos observados, é o que seria. É o primeiro plano feito a voo de pássaro, ou seja, uma perspectiva aérea no decorrer dos séculos XVII e XVIII, diferente dos planos rigorosamente geométricos elaborados usualmente até então. Aqui é a vista aérea elaborada por Turgot. Então, esse aqui é uma vista do cruzamento das ruas de Petit-Augustin e do Marré, em 1739. Aqui algumas utopias urbanas do século XVIII. Giovanni Batista Piranesi, Etienne Louis Boulay, Claude Nicolas Ledoux, que dizia que a cidade faz parte de um todo e esse todo engloba não só o sistema solar, mas todo o universo. E Eugène Emmanuel Violet Ledoux, foi um arquiteto francês ligado à arquitetura revivalista, revivalismo são trazer lá de trás as arquiteturas do passado, do século XIX, e um dos primeiros teóricos da preservação do patrimônio histórico. Pode ser considerado um precursor teórico da arquitetura moderna. Muita gente confunde Nicolas Ledoux, Claude Ledoux, com Eugène Violet Ledoux, que a gente pronuncia de um jeito parecido, mas não confundir. Violet Ledoux com Ledoux. Não são a mesma pessoa. E o Violet Ledoux é posterior, bem posterior ao Nicolas Ledoux. Aqui algumas imagens, o Piranesi não fez planos em planta. O Piranesi era um fabuloso desenhista de croquis e é por causa do Piranesi que nós temos hoje também muitas memórias da arquitetura romana, por exemplo, romana, dos romanos lá de trás, porque muitas ruínas romanas ainda existiam na época do Piranesi e ele fazia croquis fabulosos. Eu mesma tenho um livro dos croquis de Piranesi, das vistas romanas, mas ele teve algumas ideias utópicas, não muito positivas. Aqui, por exemplo, cenas herméticas, espaços infinitos que coincidem como o espaço da existência humana. Aqui uma lúcida previsão do que viria a ser uma sociedade libertada dos antigos valores e dos consequentes constrangimentos. Então, são imagens obscuras, bastante. Depois aqui tem alguns zooms das perspectivas do Piranesi. escadarias, escadarias, imagens até um pouco terríficas. Aqui algumas escadarias infinitas, né, que vão e voltam. Aqui algumas figuras terríveis também, sofridas, né, demoníacas. Aqui John Ruskin, século XIX e XX já, ele elaborou algumas teorias de restauração, né. Esteticamente, ele apresenta-se como reação ao classicismo. Ele se irritava, né, com aquela coisa do neoclassicismo, né, do retorno da arquitetura clássica lá greco-romana. Então, é uma reação. Na sua definição de restauração dos patrimônios históricos, ele considerava a real destruição daquilo que não se pode salvar, nem a mínima parte. Ou seja, ele seria contra a restauração e deveria destruir e refazer. Ele é um autor inglês, era um pensador, né, do século XIX, e apresentava ideias opostas às de Violele Duc, que era um restaurador. E defendia a não intervenção dos monumentos antigos por considerar que quaisquer interferências imprimem um novo caráter à obra, tirando a sua autenticidade. Por exemplo, se está envelhecendo, ele defendia que deveria deixar ruir. A história e a condição atual devem ser maximamente respeitadas, ele pensava, sim. Admitindo somente intervenções de conservação. Aqui são pinturas de Ruskin, ele pintava também, né. Aqui o Louis Boulet. Boulet, o que ele dizia sobre a utopia social, ele era menos explícito que o Thomas Ledoux, produz visões gráficas de uma grande capital moderna. O Louis Boulet tem projetos incríveis de utopias, muito interessante as ideias dele, os desenhos, os projetos mesmo que ficaram na utopia, né. Aqui é uma crítica da Paris do seu tempo, uma promessa de infraestruturas benéficas para a sociedade. Aqui é a vista interior de uma ideia dele de museu. Aqui a gente vê aquelas colunas gregas, né, clássicas, que no caso dele considerava um ideal, né, para a arquitetura. Aqui o museu é um corte longitudinal, um museu gigantesco, fantástico. A vista do portal da metrópole, né, um corte geométrico que ele propôs aqui. Uma arquitetura muito parecida do que tem ainda hoje lá nos Estados Unidos, né, no Capitólio e Casa Branca. Aqui aquele frontão extremamente grego, e aqui greco-romano, né, no caso da cúpula. Aqui é um projeto dele para uma biblioteca pública, né, gigantesco, né, que é o tamanho das pessoas em relação às colunas e à escadaria. Ainda outra vista da biblioteca pública. Uma cúpula estilo tambor, também gigantesco ainda. Tudo grandioso, né. Esse é a Etienne Louis Boulay. Então, a arte visionária de Boulay diz menos do futuro, um futuro que ele não quer mudar no presente, né. Tudo impressionante, até às vezes um pouco opressiva, essa arquitetura que ele imagina, né. Aqui, obeliscos, um pouco da arquitetura egípcia aqui, né, no obelisco, apesar de ter capitéis clássicos aqui. Mais uma mistura de tudo que é imponente. As formas e os monumentos imaginados por Boulay não são abstrações do seu espírito, né. É a Antiguidade, clássica no caso aqui, projetada como uma visão ideal, no ponto de vista dele. É tudo idealizado aqui, uma ponte, né, com arcos, também aqui no caso romano. Uma utopia política, né. Boulay celebra a virtude cidadã dos gregos e romanos, diante dela a fixação da origem e do estado da natureza. Aqui também no pórtico. E aqui o Claude-Lenicolas Ledoux, né, aqui o Ledoux, não o Ledoux, é bem anterior ao Ledoux. Aqui é aquele tipo de, de, que lembra aquela cidade de Aula do Renascimento. Mas aqui nós estamos no iluminismo. Então, Ledoux passou a história da arte por criar uma cidade ideal em 1774. A cidade de Xô, que lembra muito aquela cidade de Palma Nova lá do Renascimento, que a gente viu no último vídeo. Então, essa aqui também virou uma cidade real, foi construída, a maneira das cidades renascentistas como Esforcinda de Filarete ou a de Palma Nova de Scamossi, aqui lá de 1593. Então, a cidade de Xô chegou a existir, existe, né, ainda. Aqui é considerado o verdadeiro e genuíno representante da arquitetura utópica, o Ledoux, e da arquitetura revolucionária francesa nos finais do século XVIII. Um reflexo aqui do teatro de Besançon, a máquina de observar de Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo, né, um pensador, que criou essa máquina de observar e ele, influenciado pelo racionalismo, né, pelos pensadores ilustrados de sua época, entre eles Rousseau e também Condorcet. Essa aqui é do Foucault, né, o reflexo do teatro de Besançon, a máquina de observar de Foucault. Ele colocou, ele colocou o teatro, né, no olho aqui de Michel Foucault. Aqui, o projeto pensado por ele, né, o albergue para a guarda rural, uma esfera, né, com acessos nos vários lados da esfera. Ficou só na utopia, né. Aqui, utopias urbanas do século XVIII, de Eugênio e Emanuel Violet-le-Duc, aqui no século XIX, né, já, não é XVIII, perdão. Arquiteto francês ligado à arquitetura revivalista do século XIX mesmo. Um dos primeiros teóricos da preservação do patrimônio histórico. Ele pode ser considerado um precursor teórico da arquitetura moderna. Então, ele é o dicionário raisonné, escrito por ele, de Violet-le-Duc. Aqui, outros primeiros socialistas, aqui no caso, são socialistas utópicos. Aqui, já corrigido, né, século XIX, são os primeiros socialistas utópicos modernos e suas construções e modelos. Robert Owen, 1771, 1858, o primeiro plano urbanístico moderno desenvolvido no plano político, econômico e financeiro. Robert Owen realmente construiu coisas, né, ele virou um industrial e ele, nas indústrias dele, ele realmente executou residências para seus empregados. Saint-Simon, ele elaborou uma teoria de uma sociedade voltada para a classe trabalhadora. E o Charles Fourier, ele elaborou uma ideia de um falanstério e chegou a propor mesmo para algumas pessoas, até que até aqui mesmo no Brasil, teve gente interessada de fazer esse falanstério. É uma coisa bem interessante de a gente saber qual é a ideia desse falanstério. Onde seriam realizadas todas as funções da cidade. É uma construção, né, única, que funcionaria como uma cidade em si mesma. Então, aqui o Robert Owen. E aí 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 Amém. Amém. Então, ou realmente construiu essa New Lanark, o primeiro plano urbanístico moderno desenvolvido no plano político, econômico e financeiro. A criação de cooperativas que negassem o individualismo e a lógica egoísta das empresas capitalistas. Saint-Simon é considerado um dos fundadores da sociologia sustentada por duas forças, forças orgânicas estáveis e forças críticas que mudam a história. Na ideia de Saint-Simon, só haveria a sociedade industrial que poderia acabar com a crise que a França passava. Marca uma ruptura com o antigo regime. A política era agora a ciência da produção. Charles Fourier. Charles Fourier idealizou a concepção de comunidades produtivas compostas por aproximadamente 1.800 trabalhadores chamadas de falanstérios. Ao longo de sua vida, Fourier nunca conseguiu o apoio de empresários e investidores simpáticos ao seu modelo econômico. Falanstério seria um grande edifício onde seriam realizadas todas as funções da cidade. Aqui o projeto, a perspectiva de um falanstério ou um palácio societário dedicado à humanidade. Então, seria um edifício gigantesco e lá dentro aconteceriam todas as funções de uma cidade propriamente dita, uma cidade socialista. E agora, as utopias urbanas modernistas propriamente falando. O Ebenezer Howard, que a gente viu também no último slide do vídeo anterior, foi aquele que pensou na cidade-jardim. Então, Howard leu Looking Backward, sobre uma reforma radical social, um livro de Edward Bellamy. E tratava-se de um homem que despertava no ano 2000, sendo a América uma grande comunidade planejada, baseada em serviços para essa comunidade. Então, Howard, após essa leitura, ele decide construir um modelo de cidades que pudesse prover uma vida boa a todos. Aí, a sua cidade-modelo, como tantas outras, possuía a perfeição factual geométrica. Essa é a cidade-jardim. Quer dizer, não é muito diferente em desenhos daquelas lá da cidade-jardim do Renascimento, só que agora ela é circular. Aqui, a gente tem uma via férrea, essa aqui tem uma grande via, uma rodovia, vamos dizer assim. Então, a parte de campo, e lá, essas duas são rodovias, e a parte urbana está lá no meio, e aqui tem outros centros urbanos. Então, uma cidade centralizada, cercada de fazendas, de reservatórios e de parques. Então, aqui, nova floresta, grandes fazendas, aqui, cemitérios, reservatórios, está ali. Aqui, casas industriais, a cidade industrial, até muitas coisas do que se fez de novas áreas, um pouco se basearam com aquelas novas assentamentos nos Estados Unidos, se basearam um pouco nessas ideias do Ebenezer Howard. Seis outras cidades, ele fez aqui, esses aqui, são hexágonos perfeitos, ao redor de um cinturão. Conectadas por um círculo concêntrico, trem e canal também. Esse mundo sem favelas, isento de fumaça, tinha um lado escuro, quase eugênico. Eugenia é aquilo que joga aquilo que não gostamos para longe. Então, o Ebenezer Howard fez isso também. Aquilo que eu não gosto, eu jogo para longe, da área que eu gosto. Estão espalhados pela área interna, verde, arcadiana, um asilo de loucos, uma casa para embriagados e uma fazenda de epiléticos. Ele põe isso para longe. Então, aqui nós temos um zoom, uma grande avenida, um boulevard, jardins lá. Tem a parte, a área férrea está lá. Um central parque, como tem lá em Nova Iorque, tem um central parque também. E esses boulevares, levando para a área central, um jardim, um grande jardim central. Um outro zoom aqui. Um outro zoom aqui. A parte é terras agricultáveis. E populações de 32 mil habitantes, no máximo, dessas outras cidades. E aqui, utopias urbanas modernistas. A ideia de Frank Lloyd Wright e de Le Corbusier. Eram dois arquitetos visionários e dois ícones do movimento modernista. Nos princípios do século XX, eles também imaginaram suas cidades ideais. Wright, que desenha uma cidade quase rural, ultra descentralizada, que seria a Broadacre City, onde propriedades isoladas eram conectadas pelo automóvel através de uma rede de super-vias. Le Corbusier tomou a via oposta, também rejeitando a cidade do seu momento contemporâneo, favorecendo uma centralização ainda maior num desenho radial verticalizado. A Broadacre City de Frank Lloyd Wright seria mais descentralizada que as pequenas comunidades de Ebenezer House para famílias individuais, massiva descentralização rural. A maior parte trabalhadoria meio período em suas fazendas e outro meio período em pequenas fábricas, escritórios ou lojas assentadas entre as fazendas. As pessoas deveriam desfrutar do seu trabalho em vez de vê-lo como um mal necessário. A família representaria a estabilidade central da comunidade como um todo. Um Acre nomina por família, contrário ao aluguel ou o arrendamento de terra. Para Wright, a cidade industrial enredada pela máquina perdeu a sua natureza, a sua lógica interna, a sua essência e arrastou consigo os cidadãos, que prisioneiros do maquinismo infernal perderam em suas referências, acabando por se tornarem marionetas, de produzir, de rentabilizar, de multiplicar. Devido à grande cidade industrial ter abandonado o valor da terra, largando no esquecimento o verdadeiro valor do humano. A violência e o rumor mecânico da grande cidade agitam a sua cabeça urbanizada, enchem os seus ouvidos urbanizados. Uma agitação perpétua excita-o, rouba-o à meditação e à reflexão. Ele torna-se um agente, vendedor de ideias rentáveis, um viajante que explora as fraquezas humanas, especulando com as ideias e invenções dos outros, um parasita do espírito, perpétuo escravo do instinto gregário, submisso um poder estranho. E a Ville Radieuse de Le Corbusier, voltando aqui, lembra a nossa Brasília, claro, que foi totalmente inspirada nela. Deixa também de ser realmente uma utopia, já que virou uma realidade. Ville Radieuse aqui, Aqui, uma nossa Brasília, as grandes quadras, edifícios de altura média. E aqui uma grande maquete. As duas. Aqui é a maquete do Broad Acre City, de Frank Lloyd Wright. Ainda a maquete de Wright. Wright imaginava até automóveis voadores. Não está muito longe disso. Os temas centrais dos dois. Comum aos dois. Crença no progresso e uma solução para ele. Apesar de posições totalmente opostas, ambos compartilhavam algumas similaridades. A crença no progresso e a ideia de uma sociedade harmoniosa entre o indivíduo e a autoridade conseguida através do estado natural e da sociedade industrial. A repugnância pelas cidades existentes naquele momento. Acreditavam que aquelas cidades não cabiam mais nessa nova ordem social. Aqui é de Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. Ali, aqui é de Le Corbusier. Acreditavam firmemente que o século XX seria a era da tecnologia. Apesar de compartilharem as expectativas socialistas do século XIX, não se restringiam àquele vacuolabulario arquitetônico. A Wright lhe fascinava a cidade com o isolamento rural proposto por ele. Só seria possível se conectar pelas supervias. Igualmente, os arranha-céus da Ville Radius e de Le Corbusier só seriam possíveis através de enormes avanços nas técnicas construtivas e seus materiais. Niemeyer e Lúcio Costa Entre as latitudes 15 e 20 graus repousa a ampla e longa fonte de água que tem suas origens no final de um lago. Então, uma voz segue-me repetindo. Aqui vai surgir uma terra prometida fluindo com leite e mel. Essa riqueza provocará fé. Esse é o sonho de Dom Bosco em 1883. Por coincidência, o nome da nossa universidade. Mas é a profecia para Brasília. Dom Bosco descreveu uma capital que seria rigida pela justiça e proveria todas as necessidades de uma grande nação. Infelizmente, não tem sido assim. Ele esclareceu a locação naqueles paralelos no novo mundo. Sua visão foi a maior inspiração para Brasília. Brasília é uma estrela espatifada. Frase de Clarice Lispector. Brasília é uma utopia que perde o status de não existe tal lugar, pois passa da esfera da imaginação em prol da perfeição, da igualdade e do equilíbrio para a esfera da realidade, nem sempre idílica, nem sempre perfeita. Imaginava um conjunto arquitetônico monumental, maciço, pousado numa área humana ainda sem estrutura urbana. Brasília é a execução em alta modernidade da ideia nutrida pelo Ocidente, de que fora a plenitude grega. Tudo é fantasticamente real e, ao mesmo tempo, bastante imaginário. Niemeyer e Lúcio Costa. Niemeyer na arquitetura, Lúcio Costa, urbanismo. Aqui, Brasília. Aqui, Le Corbusier. Brasília, Le Corbusier. E o new urbanismo, chamado assim, new urbanismo, algumas ideias. New urbanismo surgindo como crítica direta à suburbanização, com algumas pitadas de anti-urbanização, resultante das primeiras experiências de fuga da cidade moderna, uma espécie de mini-cidade completa. Principais conceitos do new urbanismo. Centro de mini-cidade, que possa ser usado na escala do caminhar, sem carros, sem automóvel. Ruas mais estreitas, menos voltadas ao automóvel, remetendo às ruas medievais, oposto dos subúrbios de classe média convencionais. Quintais dos fundos menores e casas mais próximas às ruas, recordando as townhouses do século XIX. Mistura de estilos tradicionais. Um dos exemplos é a Seaside, na Flórida, criada em 1981. As atratividades, oferta de uma combinação de casas novas, urbanismo tradicional e sentimento maior de comunidade. Mesmo os objetivos dos promotores dos subúrbios tradicionais americanos, encantar potenciais proprietários da classe média alta. Seaside ficou mundialmente conhecida a cenária do filme de Truman Show, Uma Cidade Utópica, com o ator Jim Carrey. Aqui as cenas do filme. Maravilhoso filme. Convido a todos que assistam. É um filme que faz pensar muito. Mais ou menos o retrato nosso hoje, escravos das redes sociais. É um filme bem mais antigo, mas não deixa de estar muito, muito em voga também na nossa realidade. E a outra cidade seria Celebration, na Flórida. Nasceu dentro do complexo da Disney, da Disney Corporation. Também dentro do espírito do New Urbanism, Celebration foi projetada para 20 mil habitantes em 94. As primeiras informações publicitárias seriam todas as casas eram anunciadas em estilo tradicional francês, populares nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Quatro tipos. Uma escola pública queria desenvolver um pensamento crítico numa sociedade culturalmente diversificada e em constante mudança. Articulada a uma academia que formaria os professores responsáveis por tais inovações. Uma mistura de saudosismo, de tecnologia e utopia. ligados ao poder da imagem de uma poderosa indústria do entretenimento que seria a Disney, claro. Aqui imagens da Celebration, aquele estilo todo charmosinho e a própria Disney é toda nesse estilo. E é isso.